Valéria já não sabia mais o que fazer quando seu segundo filho, aos três meses, parou de mamar. Até que a avó da criança desconfiou que havia algo errado com a língua do bebê. Ele tinha língua presa. No início também, assim que ele nasceu, ele chorava muito porque não conseguia mamar e a gente não sabia. E eu não tive nenhuma informação, assim, o médico, né, não me informou, pode ser isso, pode ser por causa da língua, pode ser... Não tive essas informações, aí foi realmente por acaso que eu descobri. Na época, o pediatra não recomendou cirurgia. O filho de Valéria cresceu com a língua presa e teve mais problemas. Foi a questão da dentição, né, dele, que ficou prejudicada. Ele teve um arqueamento dentário, que é aquela... que os dentes ficam pra dentro. É, e ele teve também o problema na sala. Tudo o que o filho de Valéria passou poderia ter sido evitado. Isso porque existe um teste simples, feito ainda na maternidade. O teste da linguinha, ele avalia alterações do freno lingual, que é essa membrana que a gente tem embaixo da língua. Então, ele detecta problemas que precoce em bebês, né, que teriam algum problema, no caso, na sucção. A estimativa é que um em cada cinco bebês nascidos no Brasil tenha a língua presa. Apesar das consequências sérias, como atrapalhar a fala e a formação dos dentes, esse é um problema fácil de detectar e de curar. Basta um cortezinho debaixo da língua, sem anestesia e sem ponto. Por isso, um projeto de lei quer tornar obrigatório o teste da linguinha para todos os hospitais públicos e particulares no país. Eu acho muito interessante, pois é uma questão, assim, de maior segurança pra mãe. Tudo que é, eu acho que tudo que vem pro recém-nascido é muito válido. O projeto de tornar o teste da linguinha obrigatório já avançou na Câmara. A ideia é que os hospitais façam o exame, mas os pais decidam se a criança deve fazer ou não a cirurgia, caso tenha língua presa. Lá no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países já é feito esse teste. No mesmo molde, o sistema que é feito o teste da ureninha e o teste do pezinho, para diagnosticar previamente a criança no nascimento se vai ter algum problema de mamamentação e adicção. Enquanto a proposta não vira lei, os pais devem ficar atentos a alguns sintomas. Se o bebê cansa para mamar, mama de hora em hora porque não consegue se saciar numa mamada só, faz estalinhos com a língua para sugar o peito da mãe e deixa o bico do peito escapar várias vezes durante a mamada, atenção, procure um médico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.